Ah, eu estou com dor no joelho e o médico falou para eu fazer uma infiltração que vai ajudar. Será que eu faço? Ah, mas é com corticóide, vale a pena? Estou com medo de fazer. Se você se identifica com essas perguntas, esse vídeo é para você. Vamos esclarecer aqui algumas coisas antes. A infiltração é o ato de injetar uma substância dentro da articulação. Pode ser o joelho, o quadril, o tornozeiro, qualquer articulação do corpo. Você também pode fazer a infiltração fora da articulação, próximo de um pendão, de um ligamento, um nervo, por exemplo. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre a infiltração dentro do joelho. Agora, sobre a viscossuplementação, esse nome é grande, ela também é uma infiltração, só que ela envolve a injeção de uma substância que se chama ácido hialurônico. Por conta dos objetivos de utilizar o ácido hialurônico, que eu vou te explicar nesse vídeo também, essa infiltração especial, vamos dizer assim, recebeu o nome de viscossuplementação. Agora, pensando nas infiltrações em geral, não é todo mundo que se beneficia desse procedimento. Muitas pessoas têm medo de fazer. Ou acham que toda infiltração é aquela que injeta corticoide, e por isso acham que não vai ajudar em nada. Embora a infiltração de corticoide ajuda, sim, muita gente. Pode não ter sido o seu caso, por exemplo, mas é de outras pessoas. Então, para esclarecer todas essas questões que eu te apresentei agora, eu preparei esse vídeo e eu vou explicar quais são as medicações que podem ser utilizadas para fazer infiltração, quando vale a pena fazer infiltração, ou seja, as indicações, e se é seguro fazer o procedimento. Então, vem comigo e bora assistir esse vídeo. Alguns lembretes antes de você continuar assistindo o vídeo. Não se esqueça de curtir, ativar o alerta de notificações para você ficar por dentro sempre para postar alguma coisa, e se você não me segue ainda, me siga nas redes sociais. Vamos lá, para a gente começar, vamos falar quem você deve procurar para fazer esse procedimento, que é a infiltração. Você deve procurar o médico ortopedista. Então, você vai fazer uma consulta, o médico ortopedista vai analisar seu caso e decidir se tem indicação ou não. Aí você pergunta, mas já tenho diagnóstico, não preciso de consulta. Tudo bem, você precisa sim de consulta, porque o ortopedista que vai fazer o procedimento não te conhece, não conhece o seu diagnóstico, então ele precisa te conhecer, entender o seu caso. Avaliar se realmente é o momento certo de fazer a infiltração, e aí sim nós podemos fazer. Isso é uma questão de segurança para você, para não ter problemas com o procedimento, por exemplo, e também para aumentar a chance de sucesso com o tratamento. Eu entendo que a gente tem pressa de resolver as coisas logo, mas tudo requer um tempo para ser preparado e executado. A analogia que eu faço é o seguinte, pensa lá no Rio Tietê. A gente precisa despoluir o Rio Tietê, não é mesmo? Ele não está doente de hoje, já tem anos que ele está assim. E estão há anos também tentando resolver o problema, não é mesmo? E aí para resolver o problema, o que a gente faz? Se for contratar uma empresa nova, essa empresa precisa entender os promenores do caso, planejar o que vai ser executado e por fim executar para resolver o problema. E do mesmo modo não vai resolver do dia para a noite, porque já tem anos que o problema já existe. A mesma coisa eu vou fazer com você. No seu joelho, quadril, ombro, qualquer área que esteja doente, por exemplo, a gente precisa se inteirar da situação, planejar melhor a estratégia e aí sim executar a ação. E claro, você precisa concordar em ser submetido ao procedimento. Então tudo isso é envolvido antes de fazer a infiltração, seja no joelho, no ombro, no quadril, qualquer articulação. Outra questão que muita gente apresenta é a seguinte, eu estou com medo de fazer infiltração, é a injeção, deve doer, eu tenho medo. Eu sempre oriento o seguinte, nunca faça algo que você não tenha certeza, que você tenha medo. Pesquisa antes, pergunta, se informa. E aí quando você se sentir confiante, aí sim vai lá e faz. Por isso mesmo que eu faço vídeos como esse, para prover a informação para você. E por isso é importante ressaltar que a infiltração é um procedimento seguro, desde que seja feita pelo profissional habilitado, que é o ortopedista. E que ele vai respeitar durante o procedimento, os princípios de asepsia, antissepsia, todos os cuidados necessários para que o procedimento seja seguro. E aí para você ter uma ideia, como a gente tocou no assunto da segurança, a chance de complicação, fazendo uma infiltração no joelho, uma complicação grave, é menor que 0,01%. Ou seja, a cada 10 mil pessoas que vão fazer a infiltração, apenas uma vai ter uma complicação grave. As complicações mais leves, que é uma dor após o procedimento, uma irritação local, elas são mais frequentes, mas também elas são leves e de fácil resolução. E lembrando que a complicação é inerente a qualquer procedimento. Por exemplo, se você tomar uma vacina, tem um risco potencial de infecção, ou até necrosis do músculo, por exemplo. Ou se você for tomar algum analgésico simples, uma adipirona, paracetamol, tem risco de problema no fígado, no sangue. E todo mundo faz isso, e são raras as pessoas, felizmente, que apresentam problemas graves. Com relação à dor durante a infiltração, sim, dói, é claro, porque é uma injeção, mas ela é suportável. Então, alguma coisa você vai sentir durante o procedimento. Mas não se preocupe, porque quando a gente considera que a dor provocada pelo procedimento vai ser elevada, muito importante, a gente faz uma anestesia local. E por falar em anestesia, o próprio medicamento anestésico, ele tem uma dorzinha, ele é meio ardido quando a gente faz. Então, mesmo para fazer anestesia, você sente um incômodo. Não tem como ser diferente, porque a propriedade química do remédio é assim, então você acaba sentindo um pouquinho de desconforto. De todo modo, a dor da injeção, da infiltração, não é maior do que a dor que te trouxe ao médico, que te levou a fazer esse procedimento. E aí, então, o que é injetado para fazer a infiltração? Quais substâncias que a gente utiliza? Não é só corticóide que a gente injeta. O corticóide, na verdade, tem sido cada vez menos usado, porque hoje a gente dispõe de mais opções, que são inclusive melhores que o corticóide, dependendo da indicação. E por falar em indicação, eu já vou falar sobre isso, mas antes vamos ver quais são as substâncias que podem ser injetadas no joelho. A gente pode injetar, por exemplo, o ácido hialurônico, algum anestésico, glicose, plasma recuimplaquetas, ozônio, gordura microfragmentada que tira do próprio paciente, células tronco-mesenquimais e mais outras diversas substâncias, mas essas são as mais comumente utilizadas. E todas elas têm comprovação científica da sua eficácia e da sua segurança, que é muito importante para você. No início também, só para lembrar, eu comentei sobre a viscossuplementação. Eu imagino que você esteja curioso, né? O que tem esse nome aí de viscossuplementação? A viscossuplementação, que é a injeção de ácido hialurônico dentro da articulação, ele recebe esse nome porque o objetivo da infiltração é melhorar a viscosidade do líquido dentro do joelho. Em outras palavras, ela serviria, entre aspas, para lubrificar o joelho. Entretanto, ela não é um óleo lubrificante, né? O ácido hialurônico, ele entra em contato com as células da cartilagem lá do joelho e aí ele vai produzir algumas reações biológicas que vão melhorar, aí sim, o líquido que está dentro do joelho, que a gente chama de líquido sinovial. Ele está no joelho, no quadril, no homem, em qualquer articulação. Lembra que eu falei no início também em despoluir o Tietê? É a mesma coisa que a gente faz quando aplica o ácido hialurônico no joelho. A viscossuplementação, ela ajuda a despoluir aquele líquido sinovial, melhorando a qualidade do líquido, né? Como se estivesse desintoxicando ali o líquido para melhorar o ambiente interno onde ficam as células da cartilagem. E quanto está indicado fazer a infiltração no joelho e até em outras articulações, né? Ou no cotovelo, no panozeiro, etc. São oito indicações principais que eu vou falar agora para você. A primeira delas é artrose, ou a gente pode chamar também de osteoartrite, que é o desgaste da cartilagem, da articulação. É importante deixar bem claro que a infiltração, qualquer que seja, né? Qualquer substância que a gente injete, ela não vai recuperar o joelho que tem artrose. Isso é impossível, porque o que foi perdido é substituído por um outro tecido que tenta ser similar, semelhante à cartilagem. Só que ele não consegue, é um tecido de má qualidade que não tem como substituí-lo. Só se removê-lo e colocar um outro novo, né? Que seria uma cirurgia, por exemplo. Aí vocês se perguntam, ah, então o que a infiltração vai ajudar? Ela vai ajudar a melhorar a dor, aumentar a sua capacidade de fazer movimentos, tanto a amplitude, o quanto você faz de movimento, quanto a capacidade de realizar esse movimento sem dor ou com menos dor. Ela também diminui o inchaço, aquela água que fica no joelho, né? O derrame, tipo lá, que é o nome técnico para isso. E pode, em tese, em teoria, diminuir a velocidade do desgaste quando ainda existe uma camada de cartilagem inviável na articulação. O que tem mais estudos nesse sentido de diminuir, evitar diminuir a perda de cartilagem, é o plasma rico em plaqueta de todas as substâncias injetadas, tá? Já as demais substâncias, eles têm um nível de evidência, né? Nos estudos, menor ou a quantidade de estudos é baixa nesse sentido. Segunda indicação de infiltração é para tratamentos de lesão de cartilagem. Os medicamentos disponíveis, eles podem ajudar na cicatrização da cartilagem. Por exemplo, você sofreu lá uma lesão de cartilagem, aí você vai fazer um transplante autólogo, ou seja, pega uma cartilagem no lugar do seu corpo que está saudado e coloca onde tem a lesão. E aí, ou então você pode até colocar uma membrana de colágeno para revestir a lesão de cartilagem, enche de enxerto de osso, por exemplo, e aí sim você acrescenta uma substância que vem na infiltração, como, por exemplo, um plasma rico em plaqueta, um concentrado de células-tronco, um exemplo mais, ou alguma outra substância que vai ajudar na cicatrização dessa lesão. Todas essas substâncias, elas vão contribuir para melhorar a proliferação das células de cartilagem, migrar mais células para o local, produzir o que a gente chama de matriz extracelular, que é, na verdade, o entorno onde fica a célula, que é o próprio tecido da cartilagem. E de quebra, existe ainda um efeito preventivo, na articulação como um todo, para evitar a destruição dela, porque essas substâncias não vão atuar só onde está a lesão. Como elas ficam na forma líquida, mais viscosa, ela acaba atuando na articulação como um todo. Então, não vai ser uma atuação só local, mas em toda a articulação. E como as infiltrações podem prevenir o desgaste da cartilagem, elas ajudam nesse sentido também. Lembrando que quando você sofre uma lesão de cartilagem, gera um monte de proteína, um monte de substância inflamatória que ajuda a destruir toda a articulação, não só onde tem a lesão. Por isso que é importante também injetar essas substâncias para diminuir esse processo inflamatório que, associado à lesão da cartilagem, vai prejudicar ainda mais a articulação. Uma terceira indicação para a infiltração no joelho é a lesão de menisco. Assim como a gente faz para as lesões de cartilagem, as infiltrações podem auxiliar na cicatrização da lesão, mesmo que você opte por um tratamento não cirúrgico. Uma lesão de menisco que tem um potencial de cicatrização sem cirurgia ou que não tem indicação formal de se fazer uma sutura do menisco, você pode fazer a infiltração para ajudar na cicatrização da lesão ou então para ajudar no ambiente da articulação. As substâncias da infiltração também vão atuar na regeneração do tecido doente, melhorando a vascularização no local, porque para regenerar o menisco é muito importante ter vaso sanguíneo para chegar aos nutrientes de forma mais fácil. Aumenta a proliferação de células, a migração de células para o local para produzir mais o menisco e assim cicatrizar, além de diminuir a inflamação local, que prejudicaria ainda mais o processo de regeneração e mais, e ainda destruir a articulação como um todo. Dando um exemplo aí de procedimento cirúrgico com lesão de menisco, vamos lá, um exemplo de lesão, uma lesão em alça de balde, aquela lesão grande do menisco, uma lesão vertical, longitudinal, que desloca o menisco até o meio do joelho e aí prende o joelho, trava o joelho e faz essa lesão em alça de balde. Qual que costuma ser a melhor opção de tratamento? Você costura essa lesão de alça de balde e aí você pode acrescentar, por exemplo, um plasma reconfibrina no local, que é uma substância para você injetar, e ajuda a regeneração do tecido. Lembrando que não é só isso que pode ser feito, é só um exemplo para você ter uma ideia. Uma quarta indicação de infiltração no joelho é para cicatrização de ligamentos. O ácido hialurônico, por exemplo, pode ser injetado na região de uma lesão ligamentar, tipo quando você torce o tornozelo, nem o joelho falando aí, o tornozelo, que é mais comum fazer esse tipo de indicação, para auxiliar na cicatrização dessa lesão e retornar de forma mais precoce ao esporte, visto que o próprio ácido hialurônico também estimula as células dos ligamentos a se proliferarem de forma mais rápida. Pensando agora na infiltração no joelho para a lesão de ligamento, o objetivo seria mais para diminuir a inflamação, porque cicatrizar o ligamento no joelho ele é um pouquinho mais complicado, por isso é questionável. Porque assim, as substâncias que são injetadas vão auxiliar, ok, na regeneração, mas é importante que o ligamento cicatrize sob tensão e no joelho isso é mais complicado de acontecer, por exemplo, o cruzado anterior. Ele poderia até cicatrizar. É muito comum, inclusive, quando você sofre a lesão do LCA, ele cicatrizar, só que ele fica frouxo, sem função nenhuma, então é o mesmo que não estar cicatrizado. Então não tem muito sentido fazer esse tipo de tratamento para o joelho. Para outras articulações, como o tornozeiro, que eu comentei, até faz algum sentido. Quinta indicação de infiltração no joelho é a artrite, sinovite, que são as inflamações no joelho. A sinova faz parte da articulação no joelho, então por isso que a sinovite, a inflamação da sinova, acaba produzindo excesso de líquido no joelho, que é a água no joelho, cujo nome técnico é o derrame articular. Nesse caso, com a articulação mais inflamada, com esse aumento de líquido da inflamação, ocorre a destruição da articulação, por isso que é importante fazer uma infiltração para prevenir isso. Uma das substâncias que podem ser injetadas é o ozônio, por exemplo, a ozonoterapia, o ácido hialurônico, plasma rico em plaqueta, gordura microfracionada, todos eles podem ajudar, além de outras opções. Nesse caso, essas substâncias vão modular a inflamação, a resposta inflamatória, que está muito alta, elas visam diminuir essa inflamação para que seja restabelecido um equilíbrio, que a gente chama de homeostase. Mas é importante também, além de fazer isso, entender o motivo da inflamação, senão você injeta lá, faz a infiltração, dá uma melhorada, e dá algumas semanas, aí piora de novo. Então é importante você investigar por que o paciente está tendo, por que você está tendo derrame articular de repetição. Por exemplo, gota. Gota é o acúmulo de ácido úrico, cristais de ácido úrico dentro da articulação, costumam dar vários episódios de derrame. Não adianta ficar só infiltrando, se você não tratar gota, senão vai continuar destruindo a articulação e não vai resolver o problema. Agora, a sexta indicação de infiltração no joelho é uma entesite. A entese é a parte do osso onde se inserem os ligamentos, os tendões dos músculos, das articulações. Essa entese pode ficar inflamada junto com algum ligamento doente ou tendão doente, que é o que a gente chama de entesite. Nesse caso, algumas opções de tratamento, de substância para injetar, são a glicose hipertônica, o corticórdico, como eu entendi no início, plasma rica em plaqueta, entre outras substâncias. O efeito dessa substância vai ser reduzir a inflamação local por meio do reequilíbrio, da homeostase, do ambiente ali, do metabolismo da célula. E já que eu falei de entesite, tem também a tendinite, que é a sétima indicação de infiltração no joelho. O tendão doente também vai se beneficiar das infiltrações, aí tem várias opções, ozônio, plasma rica em plaqueta, ácido hialurônico, todos eles ajudam a diminuir a inflamação pelos mesmos motivos que eu já citei, de regular a homeostase no local, ajudar no metabolismo da célula doente, dando uma nova chance para a célula produzir substâncias que são normais, aí o tecido que estava doente estava no tecido normal ou mais próximo do normal. E a oitava e última indicação para a infiltração no joelho é a glucite. Tem a glucite patelar, suprapatelar, infrapatelar, vários tipos de glucite. fora do joelho também tem outros tipos de glucite. E nesse tipo de doença, a gente pode fazer infiltração novamente com corticoide, plasma rica em plaqueta, glicose peitônica e outra substância que eu já comentei no vídeo anteriormente. Agora, assim que eu já falei das oito indicações de infiltração no joelho, vamos resumir as indicações aí todas. A primeira delas é desgaste da articulação, que é a artrose. O segundo grupo seria para regenerar tecido. Então, tem lá lesão de cartilagem, de menisco, ligamento. E o terceiro grupo é a inflamação. Pode ser sinovite, artrite, tendinite, entesite e dursite. Então, tendo esses três grupos grandes aí de doença, a gente pode indicar a infiltração, seja no joelho, ombro, o cotovelo, qualquer articulação. E o objetivo da infiltração vai ser o quê? Melhorar a dor, desinflamar os tecidos, prevenir destruição do tecido, da artrose, por exemplo, melhorar o movimento, a mobilidade articular e ajudar na cicatrização de lesões. Beleza? Se você tiver alguma dúvida geral sobre o tema, escreva aqui nos comentários ou então deixe sua pergunta na caixinha de perguntas dos stories lá do Instagram que eu respondo pra você. Ou então, se você tiver uma dúvida específica do seu caso, bem individualizada, o que eu recomendo é fazer uma consulta porque aí é possível ver direitinho o seu caso, nos seus pormenores e responder de forma adequada. Tá bom? Até mais. Um abraço.